Estes conflitos já duram há muitos e muitos anos, estes conflitos já duram há muitos e muitos anos aqui entre o Israel e a Palestina. Ora então, a nossa ouvinte Irene, que também quer uma música para todos os nossos ouvintes, então eu vou escolher aqui, escolhi aqui este tema, que ela, não sei se a dona Irene conhece, mas espero que ela goste. Sarita Montiel, Es Mi Hombre. Bom dia, amigos, bom dia, bem-vindos, bem-vindos a nossa companhia. Mientras quira ser-me fiel, ese hombre. Não posso passar uma noite sem pensar em meu homem. E lhe dou quanto sou, o que tenho se lhe dou a meu homem. E assim estou, é um macrô, um gigolô, mas não importa porque assim lhe quero eu. Qualquer dia, por final, para mi mal, outra vez le perderé. Luego, não sei nem o que vai ser de mim, porque ele quero. Eu só tenho coração. Se me pega, me dá igual, é natural que me tenha sempre assim, porque assim lhe quero. mas eu não tenho coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh Oh, oh oh Oh, oh oh, oh oh Oh, oh 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 Em 1917, a Primeira Guerra Mundial, o ministro britânico, Arthur Balfour, emitiu que o conhecido Declaração de Balfour, a pedido de Edwish Manuel Montagu e Lorde Curzon, na linha foi inserida, a declaração afirmando que seja claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não-judaicas na Palestina ou os direitos do estatuto político usufruído pelos judeus em qualquer outro país, a legião judaica. Também assim assinou um grupo de batalhões compostos sobretudo de voluntários sionistas, haviam assistido aos britânicos na reconquista da Palestina. A utilização do termo ambíguo lar nacional alarmou os árabes e formou a forma de atacá-los a 7 de novembro de 1918. O Reino Unido assinou com a França a declaração anglo-francesa, declarando como objetivo comum os países e a libertação final e completa dos povos que vêm sido oprimidos pelos turcos e estabelecidos no Governos Nacionais e Administração da Síria, Iraque e Palestina, cuja autoridade é derivada ao livro exercida na iniciativa e escolha por parte das populações indígenas. Quer dizer que isto tudo para dizer que este conflito já dura há muitos anos. Ora, e agora vamos aqui para andar aqui um pouco mais entre a guerra entre árabes e israeles em 1948 e a guerra dos seis dias. A Transjordânia, Egito, Sina, Líbano e Iraque. Ora, e a Palestina sempre a ser atacada. Eu não estou com isto tudo a dizer que defendo a Palestina ou que defendo isto ou que defendo aquilo. Estou aqui a querer dizer e a ler aqui o que está aqui, que está atulazadíssimo, que a Palestina há muitos e muitos anos que é um país sempre, como é que é dizer, ali fechado e atacado pelos israelis e outros países. Houve um tratado em 1993. O Acordo de Paz de Oslo é criado à autoridade palestiniana sub-palestiniana, sob o comando de Esser Al-Afat, mas os termos do acordo jamais foram cumpridos por ambas as partes. A intenção era o reconhecimento do direito do Estado de Israel a existir e uma forma de dar o fim ao terrorismo. O apoio público dos árabes de acordos foi danificado pelo massacre da Gruta de Patriarcas, pela continuação dos assentos judeus e pela deterioração das condições económicas. O apoio da opinião pública israelense aos acordos diminuiu quando Israel foi atingido por ataques suicidas palestinianos. Ora, Isaac Rabin, por um militante em 1995 e foi assassinado Isaac Rabin, um militante da extrema-direita judeu, chegou ao país no final da década de 1990. Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, desistiu de Hebron, assinando o memorando Ian River, dando o maior controle da região para a autoridade nacional palestiniana. Ora, isto quer dizer que este conflito já existe há muitos e muitos anos e nós não podemos fazer nada sobre isso que fico aqui triste. Isto é que muita gente, muita gente morre sob uma, vamos dizer, uma religião, mas isto já vem dos nossos muitos anos passados, já os cristãos, houve a guerra com os cristãos, houve a guerra, religiões, vamos dizer, é que nos levam à guerra, quando Deus é só um e quer a paz e quer tudo, mas isto tudo é pela luta pelo poder, meus amigos, e é o que nos deixa a todos um pouco tristes com essas situações. Vamos então agora ficar com mais um tema na nossa companhia e sintonia, vamos ficar aqui com mais uma musiquinha para todos vocês que estão na nossa sintonia da Rádio Latina 33, vamos aqui ficar com um tema antigo, com um beijo teu, fico louco, Vítor Ribeiro. Muito obrigado a vocês que estarem na nossa companhia. Me dá vontade de sonhar, eu quero te beijar, não posso mais te esperar, eu quero te amar. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco, meu coração, eu já te dei, me dá o seu amor, Pensei você, não sei viver, eu quero te querer. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Me dá vontade de sonhar, eu quero te beijar, não posso mais te esperar, eu quero te amar. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco, meu coração, eu já te dei, me dá o seu amor, Pensei em você, não sei viver, eu quero te querer. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Me dá vontade de sonhar, eu quero te beijar, não posso mais te esperar, eu quero te amar. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Meu coração, eu já te dei, me dá o seu amor, Pensei em você, não sei viver, eu quero te querer. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Como é de um beijo teu, eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou morrer, balabuante que passe à notre musique et je vais passer encore des informations qui sont là pour tout le monde. Je vais vous dire de suite parce que les présidents des États-Unis qui vont être aujourd'hui à Israël, les présidents des États-Unis, Joe Biden, est arrivé aujourd'hui à Tel Aviv pour se réencontrer avec les autorités d'Israël dans la séquence de la guerre en cours entre Israélites et les groupes palestiniens Hamas. Biden, qui est reçu au aéroport par le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, Benjamin Netanyahou, a suivi les images après les TV internationales. La visite, c'est après une journée d'une explosion dans l'hôpital, dans Gaza, qui a fait plus de 500 morts. C'est pas... C'est pas... C'est pas donné. Israël qui dit qu'ils sont pas les responsables par l'expulsion dans l'hôpital anglican Ali, voilà, au nord de Gaza. Mais bien sûr qu'ils vont pas dire que c'était... Bon, on laisse tomber, on va continuer la musique avec... pour tout le monde. On va passer une musique en portugais, et après on va passer encore une musique... Bonjour M. Vito de Pignon. On va passer une musique pour notre chère amie qui était là, qui veut écouter Claude François. Ok, d'accord. Après celui-là, on va écouter Claude François. Les paroles, les paroles, les paroles, nous, à la végion de Théraire et au Paragène bonjour... Bonne journée. Música Em casa eu estou nessa Vida sem festa não me presta Quem é solteiro não tem Olê, olá Jogar a nós as amigas Trocar palavras bandidas Vão para o passado, lá vai Olê, olá E já me para a procura Começa a nossa loucura Brindar-nos uma atração Olê, olá Passar a mesma batida E de cabeça perdida Eu canto esta canção Vem cá no centro, vem compromisso Mas esta noite vou fazer barra contigo Vem cá no centro, vem compromisso Mas esta noite vou fazer barra contigo Vem cá no centro, vem compromisso Mas esta noite vou fazer barra contigo Vem cá no centro, vem compromisso Mas esta noite vou fazer barra contigo Lari, Lari, Lari Lari, Lari, Lari Lari, Lari Lari, Lari, Lari Lari, Lari, Lari Lari, Lari Lari, Lari 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 Ora então, este tema aí para nossos amigos Eu conheço este tema aqui de la nature Agora vamos ficar com Claude François Para nosso querido amigo Pipo Um dia meu pai me diz Fisto, eu te vejo sair no dia A tua idade, há coisas que um garoto deve saber As filhas, você sabe, me fico É porque você acha que elas são todas Bele, bele, bele como o dia Bele, bele, bele como o amor Elas te rendront fous de joie Fous de tout l'homme E crois-moi, plus fou D'elle, d'elle, d'elle De jour en jour Et puis des filles, de plus en plus Tu vas en rencontrer Peut-être même qu'un soir Tu oublieras de rentrer Plus t'en verras, plus t'en auras Et plus tu comprendras Dans ces moments Dans ces moments, tu te souviendras Que ton vieux père disait Elles sont toutes Belles, belles, belles comme oeuf de jour Belles, belles, belles comme l'amour Elles te rendront fous de joie Fous de tout l'homme Et crois-moi, plus fou D'elle, d'elle, d'elle De jour en jour Un jour enfin Tu la verras Tu ne peux pas te tromper Tu voudras lui dire Je t'aime Mais tu ne pourras plus parler En un clin d'œil Où s'est unie Pour le pire et le meilleur Mais tu tiendras là Le vrai bonheur Aux yeux de ton cœur Elle sera Belle, belle, belle Comme oeuf le jour Belle, belle, belle Comme oeuf l'amour Comme j'ai dit à ta maman Tu lui diras En l'embrassant Tu es Belle, belle, belle Comme le jour Belle, belle, belle Comme l'amour Belle, belle, belle Comme le jour Ora, bem-vinda A nossa amiga Rosa Pacheco Também por estarem Na nossa companhia E sintonia Este tema foi Para o nosso amigo Pipo Ora, bom dia Para o Wilson Também já anda por aí E no TikTok Bom dia Ora, vamos agora Já de seguida Belle, belle Le jour On va passer à une musique Que qui sera Qui sera Mike Brown Qui saura Qui saura Quem será, quem saura me fazer oublier, me diga, minha única razão de viver, tenta de me dizer, quem saura, quem saura, quem saura, quem saura. Quem será, quem saura, quem saura, quem saura, quem saura, quem saura, quem saura, quem saura me fazer viver, tenta de me dizer, quem saura, quem saura. Quem saura, quem saura, quem saura. O que será que será? 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 O 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 que será? Forma de existir E o mais puro é quem vai resistir De janela aberta Na noite certa Em que a cabeça tem teto de abrir E ando em chão De dinamita Sempre que ignoro os meus próprios dementes Entre ciência e sombra Que me empurram Para um lado de acordo em que já sou diferente E fico entre que Estar sempre presente E aceitar que me posso deixar ir contente E se largar tudo que houver cá dentro Vejo o mundo inteiro à minha frente Que parte Fica intacta Que parte é que mudamos O inteiro Não tem parte Em tudo transformamos Que parte Fica intacta Que parte é que mudamos O inteiro Não tem parte Em tudo transformamos Que parte é que mudamos Vamos Eu vi-te aos poucos Não vi os outros Quis-te acompanhar Quem foca o fogo Encontra mais no escuro a admirar Por cego, cego Sem ter a vontade de voltar Eu só acredito assim Sem querer contar Eu nunca soube Eu nunca soube Se é um caminho certo Não tive o cinto do cabo a descoberto Para não lembrar Que se me tocar Tenho uma viagem Para manter cá dentro Que a cara sempre Acona Aceito o lugar da frente Sem uma pergunta Ver tudo à distância De uma mão que conta Que ela é a parte Que nos prolonga Ritavia Terceiro Que vai lancer o próximo álbum de novo morceo eletrônico, um pouco de fado tudo um pouco combinado o fado, a poésia, a música eletrônica, tudo um pouco combinado aqui sobre este álbum que vai sair no vendredi próximo Ah, eu vou dar o bom dia para M. Martin Gazeau no bureau de depósito de Curis-Orient Voilà, é o senhor que nos escute Merci Martin pour ton écoute On en a parlé tout à l'heure déjà de certaines choses mais là, on va parler aussi parce que Keoli Gironde ouvre ses portes sur son site à Sameda Ardangeal pour une nouvelle édition de Journée de Portes Ouvertes pour découvrir l'explorer les métiers des transports Voilà, bien sûr que ce rendez-vous se va trouver le 21 samedi 21 d'octobre à partir de 9h du matin jusqu'à 15h les programmes, je vais leur dire les visites d'un quart simulateur de conduite présentation des métiers atelier de mécanique point d'information et voilà, bien sûr un petit space café pour que vous puissiez se détendre un peu Si vous cherchez un emploi si vous pensez peut-être à changer de voie ou simplement par curiosité n'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes pour échanger cet événement est ouvert à tous voilà, le samedi prochain 21 sur le site de Sameda Ardangeal à Célie Gironde voilà, des zones industriales voilà, ça ne coûte rien et vous allez voir que c'est un bel métier on va dire voilà, aussi le samedi prochain je serai moi-même et Radio Latino 103 sur le 24 roues Edmond Bess pour faire notre live et présenter tous les produits de Cave Mariano sur ce magasin il va y avoir les traiteurs qui vont commencer le samedi il va y avoir le poulet grillé il va y avoir de l'amour à brasse voilà et si vous voulez passer tous bienvenus il va y avoir des promos il y a déjà un rayon qui est à 50% voilà, les grandes promos un rayon sur les magasins à 50% moins 50% voilà et vous pouvez aussi faire de votre achat sur l'ETS Mariano 24 roues Edmond Bess à Bordeaux Bacala voilà ça coûte rien on va passer alors à une musique que mon ami ma chère amie Anna il a demandé que c'est la musique d'Ubéginio ça fait l'appel la musique des bisous voilà pour tout le monde d'Edmond José et après je vais passer une musique en français pour notre cher ami qui sont les chefs qui sont au bureau de Chequioly Gironde au Royan et aussi à Bruges merci beaucoup à vous pour être un autre écoute à l'écoute de Radio Latino 103 et moi-même Victor Santos et qu'un son de Béginio on écoute alors c'est une musique j'adore chanter ah oui c'est une musique on emphasize c'est un truc J'hm il Tenteceira, convencida, ignorante, forajida, sua burra és a miúda, mais palérmica, moleque que eu já vi, mas por que raia que tu queres um beijinho só para ti? Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco, ai eu gosto tanto, não é tão do fim, que não entro tanto, que há mais um beijinho. Ai rapariga, 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 dás-me cabo do milho para te levar com cantigas, ai mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, diz lá porque é que tu não és como as outras raparigas, quando eu pergunto se elas me dão um beijinho, dão-me tantos, 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 que parecem não ter fim, e tu agora estás com tanta esquisitice, que qualquer dia já queres e não sabes mais de mim. Dás ou não dás? Não, isso não. Então vou ver o outro. Não, isso não. Dá-me bem sim. Não dou, não. Não mais porque sou esganada, egoísta, mal criada, sua barba só se pensas que eu acaso tenho a barba mal contada, ira lá se tens que sei o que a boca fica ganhada. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco, ai eu gosto tanto, não é tão do fim, que não entro tanto, que há mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco, ai eu gosto tanto, não é tão do fim, que não entro tanto, que há mais um beijinho. Então fala, só o bicho, eu faço força, só o bicho, só o bicho, só o bicho, só o bicho. A nova ruta, destilenta, hipocondria, cabarenta, discigosa, vou comprar um dicionário que só tenho a barba mal contada, não me esquece que é para eu te chamar todos, até teres ouvidos cheios. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco, ai eu gosto tanto, não é tão do fim, que não entro tanto, não é tão do fim. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco, ai eu gosto tanto, não é tão do fim, que não entro tanto, não é tão do fim. E foi assim esta dedicatória para a nossa amiga Ana, ela que quis ouvir este tema já bem antigote, de Hermano José. Ela que está aí, hoje está aí entusiasmada com as músicas, agora vamos então ficar com uma noite de rio à lombra. Ah, e eu vou fazer um chofeiro. Oh lá lá, Monaco. Olha só que beleza música lá, vamos escuteir, atenção. Vamos lá. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Je suis bien. L'amour est à côté de toi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. On est bien. Monaco. Vingt-huit degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà. Comme une vanne blonde. Tu m'emportes déjà. Ne dis rien. L'amour est au-dessus de moi. Tu m'emportes déjà. 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 O mundo é o destino, meu amigo, meus amigos. Eu sinto, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu dou a ver, eu dou a ver, eu dou o choque. Que é o meu destino? Eu faço meu caminho. E se passam as horas, ou o ritmo tentei, ou a batu meu coração. Música 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 Música